Música Secretário de Estado de Juventude no Desporto lança o livro Biologia, NB Professor Nainhat Kompila. Secretário de Estado de Juventude no Desporto, sinto orgulho, NB Professor Timor Wang, pela honra que o livro NB Laos Bolsero, sinto orgulho. Governante Nainh Coraza, professor Matemática e Física, que continua na completa Ciência Timor-Leste, NB Investimento e Ciência na Tecnologia NB Importante para o ensaio no Estudante Sira. NB Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que promove o professor Sira, NB Creativo, faz-se na matéria que o livro NB Laos Bolsero, sinto orgulho. NB A Cron outubro com a français Timor Wang, como a senhora quer, na Laos Bolsero, sinto orgulho. NB A Cron outubro com a ciência, NB A Cron outubro com a ciência, NB A Cron outubro com a ciência, onde é o ensino, onde é o ensino, onde é a ciência. Depende da metodologia, conhecimento, e a exploração. NB A Cron outubro com a ciência, com os tírus, flores e faunas. Gerente Salesiano Media Center, Padre Guido Carmo da Silva, Sdb. Hateten, Badajuluk e História Publicação Salesiano Media Center, Nebe Realiza Lançamento do Livro Educação, o título Biologia Décimo Ano de Escolaridade. Hoje, sempre é honrado ter tê-tê-las, por isso é parceiro de Ida, para aquele que não ensina, onde ela realiza, mesmo, até aquele livro, para aquele que não ensina. A publicação do SNC orgulho, também é o canal de Ida, para promosão de obras que não tem em Timorwan Sira, para que não tem em Timorwan Sira, a publicação do SNC contente, não é o parceiro de Ida, que não é motivo de não ser a lei de luta, que não é o trabalho para luta e o futuro, mas ainda é o nível de qualidade do mundo, que não tem em Timorwan Sira e o trabalho para luta, mas ainda é o trabalho para luta e o trabalho para luta. Representante Compilador Livro Biologia, Memencio Sequeira Freitas Seteten, Iniciativa Compila Livro Biologia Né, Tamba Difficultade Nébe Professor Sira Enfrenta e Atividade Ensino. Não temos dificuldade Nébe Estudante Sira Enfrenta e a ser no processo de aprendizagem durante a TINAN-SANOLUNIALARAN. E a TINAN-SANOLUNIALARAN utiliza o manual oficial único, mas o manual não é o que 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 é. Então, isso é o que 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 é. Então, depois de fazer a leitura crítica, quando o livro refere, isso é o que é a minha encontro, isso é a formação biologia, que o INFORDP organiza, e durante 15 anos leu a minha jornada biologia, a escola Sira. O conhecimento e a minha filha com a biologia, eu recato o livro, complexo, mas bem na descrição, a minha filha com a Lácona Esparro. E também o professor Barra, a escola Barra, que quando eu tenho a Lácona Sira, a minha filha com a referência, a minha filha com a filha. O livro complementar, compila o professor no professora, no berranor em matéria biologia, da estudante Sira Macanesan, Zenina Amaral Marçal, João da Costa, Memêncio Sequeira Freitas, no Vasco Rorneim. Almeida dos Santos, Jovelo da Costa, Zémen. E aí, Amém. Amém.